Alô moçada Cabelos pretos e rosto corado Esta menina é minha paixão Por sua causa sou um prisioneiro E os seus braços é minha prisão O braço desta mulher amada, meus amigos É a prisão de um homem apaixonado como eu Tenho na cinta um trinta embalado Não interessa mais opinião A minha vida já não vale nada Se não tiver a nossa união Venha querida, eu te quero tanto Venha depressa, aperta minha mão Quero sentir o seu rosto ao meu E apertá-la no meu coração Quero sentir o seu rosto ao meu E apertá-la no meu coração A minha vida já não vale nada 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 A minha vida já não vale nada